Mãe Obrigado pelo que fizeste a mim Quantas vezes tu ficaste sem dormir Esperando até a hora de eu voltar Mãe Na verdade não sei como agradecer Pelo menos uma frase vou dizer Eu te amo, amo, amo pra valer Mãe Não existe nesse mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus Te abençoe e te dê saúde Mais Que seus dias nesse mundo tenham paz Eu te amo Para mim tu és demais Eu te amo 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 Eu te amo